No vídeo de hoje eu vou mostrar a atualização da minha Adam, a Anime's Crazy Então assiste o vídeo até o final e veja todos os modos que chegaram e aprende a jogar Rapaziada, finalmente atualizou a Anime's Crazy Sim galera, depois de muitos pedidos a Adam voltou Vocês comentaram muito pra Adam atualizar E eu fiz o update com o anime que mais teve comentário de todos E eu desafio você que tá assistindo o vídeo comentar qual é o update dessa versão, qual é o anime, etc Bom, na real vocês já devem saber né, até porque vocês viram na thumbnail Mas vamos lá Sim rapaziada, o update que teve na Anime's Crazy, que eu não lembro a versão porque tem muitas versões É de One Piece galera, tem a Yami Yami no Mi, a Gomu Gomu no Mi e a Gura que tá meia bugada aqui Esses símbolos, mas depois eu vou arrumar Mas beleza, vamos começar mostrando a Yami Yami Primeiro tem a Yami aqui, a V1, como você pode tá vendo Aqui tem Força 2, Vida 10, Salto 2, Defesa 2 e Velocidade 2 E como você pode tá vendo, eu viro o Barba Negra E também tem aqui a Yami 2, que me dá Força 3, Vida 10, Salto 3, Defesa 3 e Velocidade 3 Ah, e tem a Yami 3, como você pode tá vendo aqui ó Tem uns negocinhos bem daora, muito massa E esse modo me dá Força 4, Vida 25, Salto 3, Defesa 4 e Velocidade 4 Ou seja, já é um modo bem legal, que tá um pouquinho bugado assim Mas depois eu vou arrumar pra vocês, tá? Só pra mostrar E aqui tem a Yami mais forte de todas, que é a Yami 4 Onde tem Força 6, Vida 30, Salto 3, Defesa 4 e Velocidade 5 E essa daqui não é uma Yami normal, até porque é a Yami com Gura, rapaziada Sim, rapaziada, é uma fruta muito poderosa, mas não é a mais forte Falando em mais forte, é óbvio que eu vou falar da Gomu Gomu Que essa daqui é a Gear 2, onde você fica com Força 2, Vida 10 e Salto 2, Defesa 2 É um modo inicial, mas é um modo bem bom pra ser um modo inicial, mandando bem a real Aí tem aqui a Gomu Gear 4, como você pode tá vendo Onde você fica tipo, meio que grandinho assim, tá? Assim como machucado E esse modo já te dá Força 4, ou seja, aqui é For Força 4 É, eu acho que vocês entenderam a piada, e eu sei que foi horrível Agora finalmente eu vou mostrar o nosso modo Nika, rapaziada Onde tem Força 7 E esse daqui é o modo mais forte, na minha opinião, mais bonita da Update Até porque ele tem um cabelinho muito lindo Mas a Update chegou a mais coisa, que agora também é a Gura Que ela tá com esse ícone aqui bugado, mas eu vou arrumar pra vocês Tem a Gura 1, onde você vira o Barba Negra e você já começa com 3 de Força Ou seja, de todas as frutas, essa é a mais forte inicial Aí tem essa daqui, que é a Gura V2, onde você fica com 4 de Força E tem a Gura V3, que você fica com 5 de Força E todo machucado também, né galera? Mas você fica muito poderoso e meio que segurando É, isso daqui era pra ser um tremor, mas vamos fingir que é o Rasengan com o Shidori, galera A real não teve nada a ver com o que eu falei, então esquece que eu falei isso E agora eu vou ensinar vocês a como jogar Adam Antes de tudo, deixa eu colocar aqui no modo Pocket, né? Porque tá horrível, deixa eu jogar assim Todos os modos da Adam, rapaziada, tem Craft Ou seja, você vai conseguir jogar bem de boa É só você derrotar os NPCs e pegar o Craft e fazer os seus Craft Pra você pegar o seu modo inicial, eu recomendo você derrotar os personagens de Nanatsu no Taizai Todo personagem de Nanatsu no Taizai te dá o modo inicial Que nem eu vou derrotar aqui essa Elizabeth Pronto, os personagens de Nanatsu no Taizai te dá o modo inicial Que nem aqui eu peguei o Olho de Deusa Mas se você for mais inteligente, você consegue pegar o modo inicial melhor do que esses Aqui no mundo tem vários Crazes, tem o Crazy Uchiha, o Crazy Ryuga e tem eu normal mesmo O Crazy Ryuga, ele vende algumas Lucky Blocks que é bem baratinha E você consegue esse dinheiro derrotando os Crazy também Então tipo, se eu fosse vocês, eu derrotaria o Crazy, que é um pouco mais fácil Pego o dinheiro e com o dinheiro vocês compram a sua Lucky Block Desse jeito você pode pegar o modo melhor, mesmo sendo na Lucky Block comum Que nem eu peguei aqui, eu acho que uma das asas de fada nível 3, é isso aí mesmo Que já dá força 4, ou seja, já é um modo inicial muito mais forte do que força 2 Então tem esse esqueminha pra você ficar mais forte Todos os Crazes são vendedores, que nem esse Crazy aqui, ele vende essas coisas Que é espadas e Lucky Block O Crazy Uchiha só serve pra farms, então pode ignorar ele E o Crazy, esse daqui que sou eu, ele te vende as roupas e também o Haku do Armamento Que te dá muita armadura E é bem básico E agora eu vou mostrar os modos mais fortes da Adam Em quinto lugar tem o Saitama Soko Sério Que ele é muito poderoso E tem muita vida mesmo, ele é muito forte Em quarto lugar tem o Bios, como vocês podem estar vendo Deus da Destruição Bios Ele tem menos vida do que o Saitama, porém ele tem um de força a mais Então tá bem de boa Em terceiro lugar tem o Rimuru Demon Lord, deus de todos e todos Como vocês podem estar vendo, é um modo muito forte que dá força 12 Em segundo lugar tem o Anus Voo de God Que ele tem força 14 E bom, ele é muito forte E em primeiro lugar tem a Medaka Que tem força 16 Que é o modo mais forte de Tora Adam Bom, mas eu vou mostrar aqui o PVP da Adam Já que é um PVP bem balanceado Eu gosto muito de PVP Então eu fiz essa Adam só pra PVP Então se você gosta de jogar PVP, vocês vão gostar dessa Adam E meu Deus Que que é isso, meu amigo? O que você tá fazendo aqui, cara? É... Minha casa de cerejeira E... E o que que é isso aqui, véi? É um coração de terra Ah, então seu coração é de barro, não tá valendo nada, né? É, meu coração pra você Bora, vai embora, véi Bom, Gabs, mas eu tô te chamando aqui pra gente tirar um PVP na minha Adam E vocês sabem que na minha Adam ninguém ganha de mim, né? Ah, eu vou ganhar, cara Mas calma aí, calma Que que é isso aqui, você? Calma aí, calma aí Calma Ah, para de fazer piada Vai, vai, vai Já vou pegar aqui o botão primeiro, ó E toma Beleza, peguei o barião É... Meu ok, né? Ok Vai lá, vai lá, sua vez E beleza, como gomo Ah, luta de protagonistas, hein? Ó, tem um força... Mano, eu só tenho um de força mais do que você Bom, eu peguei logo do meu aninho favorito Ah, então GG, vamos tirar... Ah, você tem mais vida do que eu, eu acho, tá? Se eu não me engano E... Tenho 40 de vida Não, eu tenho mais vida, então, cara O barião tá mais forte Vamos fazer... Nossa, o barião é muito lindo aqui na minha Adam Então vamos fazer a luta? Ah, bora, né? Eu sou o Nika Então vai 1, 2, 3 e... Venha, Nika, deus do sol Venha, então Nossa senhora Tá, já tomo combo Meu Jesus Gabilou Gabilou Ai, para de errar meu nome, mano É Gabilou, não Gabilou Nossa, é Gabilou Porque tá devagarzinho mesmo Não, mano Toma Que isso, mano O cara... Não, eu vou tirar o gol Não vai não Ah, lembrei, Gabi Calma aí, né? Tá no pence, mano É verdade É, então Pode reequipar, mano Pode ir? Aham, posso Vai Olha, que pilantra, mano Eu vou fazer a mesma coisa, então, velho Vai, tá valendo, Gabi Tá valendo Nossa, ela vai ficar invencível por alguns segundos, cara Porque é o ponto do regen Meu Deus, cara Olha É uma tática da Names Crazy, velho Toma Tá, Gabi Crazy 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 Ai, Gabis 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 Ai Tá tomando combinho aí, meu amigo Nem pá, maninho Tá tomando sim Legal, vai tomar combinho Agora você aqui Vai tomar combinho Vai tomar combinho Vai tomar combinho Mano, você joga com speed, cara Porque só não tem speed Porque tem que ter speed, né, mano O Naruto e o Luffy é rápido Beleza? Não, são lentos, cara Não são Mano, quanto de vida você tá, cara? Eu tô com duas... Crazy, cara Duas barras? Tava com duas barras Você tá com uma barra? Você tirou só uma barra minha, Gabi Você acredita? Eu não tive sorte Né, eu tenho um pouquinho mais forte Tom, uma zero pro Mano Crazy E agora... Pim! Tá Tá, vem Meu Deus Meu Deus Nossa O que você pegou? Nossa Força 8, né? É Força 10, o meu Meu Jesus amado Vamos aí, Gabi Ai, não tô preparado não, né Mas bora Então vai, vai Lendo Nossa, já tô aqui, ó Me ajuda, me ajuda Vai Que isso? Que bicho é esse? Que bicho feio? Que que é isso? É meu Pokémon Nossa, é bicho novo, mano Que isso, cara Toma, então Nossa, o Saitama é muito surreal, né, mano Vou te combar, cara, então, mano Toma Toma Pra ganhar aqui, você vai ter que combar mesmo, Gabi Vai, tipo Pode, vai Vou combar, vou combar Vai combar muito, mano Tipo, mano Eu tô jogando na boa aqui Não tô nem clicando rápido, você viu? Mentira, mentira isso aí, né Eu acho que não vai dar Eu acho que não vai dar pra você, Gabi É sério Você perdeu quantas vidas, mano? 3 Hotbar 4 agora Nossa, tá Agora eu vou combar Dá o Tep, pô Tá, agora eu vou ter que Não, na real, não Quanto de vida você tá, Gabi? Gabi, você tá um pão de boa, mano Então, eu já perdi metade da minha vida Como eu falei É sério Eu não perdi metade ainda não, mano Nossa, cara Cara, eu vou começar a jogar sério agora, vai Crazy não Crazy, crazy Gabi, louco Quando eu falo que eu vou jogar sério Tu não clica? É, é, é E o maninho Travou aqui, ó É, rapaziada aí, ó Gabi, louco já regou aí A internet do Gabi, louco aí Como você pode estar vendo Foi de balo, né? Mas, bom Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês Na Adon É que mesmo eu tendo força 10 E ele força 8 O PVP durou Eu não derrotei ele muito rápido, galera Então, tipo Sim, a minha Adon É full baseada no PVP, galera Bom, como o Gabi Isso caiu, né? Acho que eu vou terminar o vídeo por aqui Até porque tinha alguns modos ainda Aqui Quais modos tinhas? Nossa Tinha o Instinto E tinha o Rimuru Bom, galera Essa foi a Animes Crazy Versão não sei o quê Download tá aí na descrição E comenta o próximo anime Pra eu tá colocando na atualização Porque eu não faço mais ideia Do que colocar nessa Adon Então Eu preciso de vocês Adon só vai atualizar Se vocês comentarem É isso